Aqui em Piraberaba tem Alemão Automóveis com as melhores ofertas pra você. Vem pra cá, nesta semana, pátio lotado, ofertas incríveis. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fábio, tudo certo. Essa semana tem várias ofertas pra você. Aqui tem parcelamento da entrada no cartão, financiamento com as melhores financeiras do mercado e um pátio lotado, Alemão. Com certeza, tem mais de 40 opções pra vocês essa semana aí. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui no Alemão Automóveis, para esta semana, tem esta Mitsubishi TR4, é uma 2008, esta é 4x4, impecável, câmbio mecânico por apenas 27.900, eu disse, 27.900. Gostou? Manda mensagem agora pra esse telefone que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas do Alemão Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas. Mais uma, Renault Logan, este é um Dinamic 2015, motor 1.6, custo-benefício, é economia no seu bolso e é um veículo fantástico. Vale a pena, por 33.900, apenas 33.900. Gostou? Manda mensagem agora pro telefone da tela, pra fechar as ofertas aqui do Alemão Automóveis, em Pirabeiraba. Nós preparamos pra você este Citroën Aircross, motor 1.6, é um 2014, por 33.900. Dá pra parcelar a entrada no cartão, dá pra fazer financiado. Aqui é muito fácil negociar, Alemão. Com certeza, aprovação na hora e já sai no mesmo dia com o veículo. Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Então vai pra cá, Alemão Automóveis, porque aqui em Pirabeiraba, ele tem ofertas incríveis, esperando por você!